O Investidor em Foco de hoje fala sobre o mercado de Venture Capital. Vamos abordar os investimentos em startups. Como será que está o cenário para isso? E a gente traz ainda dicas para identificar oportunidades nesse mercado. E, claro, vamos falar também de reformas tributárias. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio que está cheio de convidados e de assunto quentinho saído do forno. Vou começar apresentando o nosso convidado, Igor Monteiro, que é sócio e diretor de negócios da Exceed, uma plataforma de investimentos em startups. E a gente vai falar bastante desse assunto hoje aqui. Igor, seja bem-vindo, tudo bem? Oi, Renata. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Vai ser um prazer da gente bater esse papo sobre o atual momento de Venture Capital e o que está por vir. Boa. E com o Igor veio também o Rafael Furquini, o Rafael especialista em produtos de investimento aqui no Itaú. Rafa, bem-vindo, tudo bem? Olá, Rê. Tudo ótimo, tudo bem? Sim, muito legal bater esse papo com você. A gente que agradece. E ainda temos a Sabrina Lima, nossa especialista em recomendação e portfólio, que está sempre por aqui e que vocês já conhecem dos episódios de terça-feira. Sabrina, bem-vinda de volta, tudo bem? Oi, Rê. Tudo ótimo por aqui. Super animada para aprender mais com essa turma tão qualificada aqui com a gente hoje. Boa, eu também, Sabrina. Mas eu vou começar com você e os meninos, eles vêm para a nossa conversa já já. Mas é que a gente está aqui falando muito de mudança no cenário econômico. O nosso assunto sobre Venture Capital também vai abordar um pouquinho esse lado. E a gente não pode deixar de trazer para a nossa pauta a maior reforma tributária dos últimos 60 anos, que vai unificar impostos, trazer outras mudanças importantes, foi aprovada na Câmara. E aí, Sabrina, queria saber de você. Essa reforma impacta pouco de forma direta os investimentos, mas tem outros impactos de forma indireta, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Aqui a gente fala que não há impacto direto porque o texto aprovado, ele não foca nesse tipo específico de mudança, mas sim altera como os impostos sobre o consumo são cobrados no país. De todo modo, a reforma tributária brasileira pode sim ter um grande impacto nos investimentos, uma vez que as mudanças propostas podem afetar a forma como as empresas pagam impostos e como os investidores avaliam o potencial de retorno dos seus investimentos. A gente sempre conversa muito aqui, né, Renata, sobre o mercado se mover mediante expectativas. Então, essa reforma mexe justamente por causa desse ponto das expectativas também. E para ilustrar um pouco mais para quem está nos acompanhando, algumas das principais mudanças propostas pela reforma tributária incluem a unificação de impostos, a redução de alíquotas e a simplificação do sistema tributário. E por que isso é tão positivo? Porque essas mudanças podem tornar o ambiente de negócios no Brasil mais favorável para as empresas, o que pode atrair mais investimentos, inclusive estrangeiros. Por outro lado, a reforma também pode levar à mudança na forma como as empresas distribuem seus lucros, o que também afeta os investidores. E aqui eu queria ressaltar um ponto para o pessoal, que entre as empresas o impacto é ambíguo, pois a carga tributária pode aumentar ou diminuir dependendo do setor. Então, para falar melhor um pouco sobre isso, quando a gente olha a proposta do IVA, né, o Imposto sobre o Valor Adicionado, que unifica os impostos com impacto neutro na arrecadação, a reforma tributária, ela pode aumentar os impostos sobre empresas de serviços, por exemplo, ao mesmo tempo em que potencialmente reduziria os impostos sobre os segmentos mais tributados do setor industrial. Em resumo, é importante a gente acompanhar de perto essas mudanças propostas pela reforma e entender como elas podem afetar especificamente os seus investimentos. Mas eu destaco que a reforma tende a ser positiva no âmbito macroeconômico, pois visa criar um sistema mais transparente, mais equilibrado e até mais simples. Então, isso reduz, né, por exemplo, taxas de litígio, custos de conformidade, má alocação de capital. Então, isso tudo ajuda a estimular a produtividade no longo prazo. Então, realmente, investidor e investidora deve acompanhar essas movimentações que a gente tem por aí. Ótimo. E quando você fala dessas movimentações, o que a gente pode esperar como próximos passos e impactos de forma prática na economia? Você trouxe um pouco sobre impactos nas empresas que, consequentemente, podem impactar nos investimentos. Traz mais alguns exemplos para a gente? Trago, trago sim. Bom, aqui é interessante a gente relembrar que esse debate para a implementação de uma reforma tributária no Brasil, ele já acontece há décadas. Então, pelo menos aí, vou colocar, desde 1995, foram sucessivas tentativas de simplificação do nosso atual modelo de tributação nacional. E essa implementação de um IVA, pessoal, não é uma discussão exclusiva do Brasil. Se a gente pega alguns dados da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, até o ano passado, pelo menos 174 países já haviam implementado o Imposto sobre Valor Agregado. Então, essa aproximação do Brasil ao cenário internacional acaba sendo um ponto positivo, como eu trouxe para vocês. E aí, quando a gente olha para os próximos passos, com essa conclusão da reforma na Câmara dos Deputados, o texto segue para o Senado. Mas a tramitação, ela deve se iniciar somente após o recesso parlamentar, que ocorre no mês de agosto. Então, o primeiro passo para a votação da PEC no Senado seria a definição de um relator para o texto. Ainda não se sabe qual dos senadores ficará responsável por oferecer um parecer para a matéria. Quando a gente está nessa fase, o relator ouve outros parlamentares e setores da economia, da sociedade civil e pode implementar mudanças no texto. Na sequência, o próximo passo, o texto passaria pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde é analisada a sua admissibilidade. A redação ainda passa por uma comissão especial para analisar o seu mérito, onde o conteúdo pode ser alterado. E, por fim, a PEC vai para o plenário do Senado, onde depende da aprovação de três quintos da Casa. Aqui, especificamente, nós estamos falando de 49 senadores. Nessa fase, a redação pode ser alterada por meio de negociações ou mesmo de destaques. Caso aprovado, sem alterações, o texto é promulgado. Se a Casa mexer na redação, o que provavelmente ocorrerá, as mudanças retornam à Câmara para serem avaliadas. E aí, a promulgação pelo Congresso Nacional do texto é a etapa final e marca a incorporação da emenda à Constituição. Então, a gente percebe, Renata, que nós temos todo um rito, até a gente falar realmente que essa reforma foi efetivada, foi implementada. Mas, num primeiro ponto, a gente vê esse lado positivo de justamente a gente propiciar um ambiente melhor para os investimentos. Mas, como ainda temos toda uma esteira para acontecer, aqui a gente coloca que ficaremos de prontidão acompanhando os próximos passos à medida que isso for avançando e trazendo aqui no Investidor em Foco as atualizações mais pertinentes. Perfeito, Sabrina, perfeito. É um caminho longo pela frente ainda. Às vezes, ele é mais demorado do que a expectativa inicial, mas veremos desdobramentos e, possivelmente, veremos mudanças aí pela frente com toda certeza. E, falando ainda em cenário, mas de outro cenário, se fala muito no mercado sobre o inverno das startups e a expectativa agora é de que se aproxime um verão. O inverno foi o período caracterizado por demissões, reestruturações, cortes, depois de todo um boom de crescimento das startups. E aí, queria chamar o Igor para a nossa conversa para saber, de fato, como estão essas expectativas da vinda desse verão, como é que o mercado espera esse ciclo de recuperação depois de uma alta que veio seguida de uma baixa. E agora, Igor, o que a gente pode esperar desse mercado? Obrigado, Renata. E que inverno, né? Eu acho que o investidor, de forma geral, enfim, pessoas interessadas no mercado de venture capital foram bombardeados por notícias justamente sobre demissões, sobre redução do total de investimentos. Só que esse volume de notícias, eu acho que até nos impede de enxergar que, apesar disso tudo, 2022 foi o segundo melhor ano da história do Brasil em venture capital e volume de investimento. Então, na verdade, 2021 foi, de fato, um ano fora da curva e 2022 foi o segundo melhor. Ou seja, se a gente corrigir por 21 e entender que, de fato, tinham condições tanto domésticas quanto externas muito específicas, a gente mostra que o mercado de venture capital no Brasil segue crescendo e acho que mais importante, mesmo sobre um contexto muito conturbado, desafiador, de inflação, taxa de juros crescentes, se consolidou em um novo patamar. Eu acho que essa é uma mensagem importante. A gente... Acho que é importante a gente olhar a história inteira, a retrospectiva inteira, né? O Brasil e o mundo saindo da pandemia, ou melhor, corrigindo a pandemia de 2020 para 2021, com taxas de juros baixíssimas, taxas de juros reais ainda menores, tanto aqui quanto lá fora. E aí, consequentemente, em 2021, teve todas as condições em termos de liquidez e custo de capital para acelerar muito o mercado de venture capital, porque o mercado inteiro estava buscando por risco. E com as devidas correções feitas ano passado, acho que a gente tem agora perspectivas muito positivas. seja por um término desse ciclo de correção e do ponto de vista macroeconômico, especialmente em termos de política monetária aqui no Brasil, uma perspectiva tanto de inflação agora mais sob controle como início agora de uma flexibilização de política monetária, redução de taxa de juros. E aí, o que a história nos mostra é que a gente vai conseguir voltar a falar sobre investimento de risco. E aí, naturalmente, tanto o venture capital como todo outro ativo de risco, investimentos alternativos, o Bolsa. Então, o mercado em geral de investimento de risco tende agora a começar a se beneficiar desse novo momento. Então, eu acho que as perspectivas são muito positivas, mas, de novo, acho que a gente não pode deixar de enxergar que, apesar de tudo, 2022 foi o segundo melhor ano da série histórica no Brasil. Que bacana. E queria convidar a Rafa, a Sabrina também para essa parte do papo, para entender também de vocês que trabalham tanto com análise de como é que o mercado está vendo os setores, os tipos de investimento e quando a gente traz também isso para dentro da recomendação do banco. É um momento bacana para considerar esse tipo de investimento pensando em composição de carteira, já que agora começa-se a voltar a falar em risco, já que se tem no horizonte um possível início de ciclo de queda da taxa Selic, né? Perfeito. Acho que a Sabrina detalhou bem, a própria reforma tributária contribui nesse aspecto, sempre foi um desafio muito grande para as empresas e aí, somado a isso, o cenário de corte de juros que a gente deve ter pela frente, a tendência é que o mercado de startups volte a acelerar e apresentar boas oportunidades. E aí, acho que principalmente para os investidores mais arrojados e agressivos, ter uma parcela do investimento alocada nesse tipo de setor é importante porque ele traz retornos a longo prazo bastante bons. Quando a gente pensa aqui, né, a gente está falando de empresas de pequeno e médio porte, a gente naturalmente está falando de riscos bastante elevados, baixa liquidez, seja através dos famosos FIPs, os fundos em participação, seja através do crowdfunding, que é uma modalidade um pouco mais recente, que é onde a IQCID, que o Igor, que está aqui com a Moscou, atua principalmente, também funciona dessa forma. E aí, na prática, você está aportando recurso para fazer com que essa startup evolua, se desenvolva, né, principalmente em tecnologia, em inovação de mercado, e isso, com um cenário mais propício à frente, com mais crescimento, ajuda bastante a ter boas oportunidades. E acho que dentro desse contexto também, uma novidade interessante, é que em meados do ano passado, a CVM trouxe uma nova regulação, principalmente para o crowdfunding, né, que é o investimento coletivo em startups, onde você investe diretamente nas empresas, que trouxe boas mudanças, trouxe mais segurança para os investidores, trouxe normas mais consolidadas, o que facilita também e permite que a gente possa explorar melhor esse mercado e considerar como um investimento, assim como os outros mais tradicionais. E como é que a gente escolhe, hein, Rafa? É, a partir de que critérios a gente olha o cardápio de startups, escolhe, avalia, e como é que faz, de fato, esse investimento? Porque a gente não está falando de investir numa ação, de um investimento tão convencional e familiar às pessoas. É um tipo novo, num mercado novo, que tem ali a sua parcela de risco, como você trouxe, e é um acesso um pouco diferente também, né? Perfeito. São empresas jovens, né, e aí tem diversos desafios pela frente, e aí é importante também se alientar, né? Algumas delas vão ficar pelo caminho ao processo natural da evolução das empresas. E aí acho que toda essa análise, monitoramento, acompanhamento é importante para selecionar as empresas que vão evoluir, vão crescer, e acho que a tendência de mercado é importante, né, encontrar setores os quais são tendências futuras, o próprio cenário macroeconômico também contribui, e acompanhar também muito de perto o dia a dia da empresa, quem são as pessoas por trás dela, porque é quem, né, atua e faz com que o negócio evolui. Acho que eu passo a palavra aqui até para o Igor, que é quem acompanha isso muito de perto dentro da EQSID. É, obrigado, Rafael. Acho que é importante a gente até frisar esse papel que a EQSID presta, né, justamente de selecionar as empresas que vão captar investimento através da plataforma. Historicamente, menos de 1% das empresas são selecionadas, e acho que a gente segue muitas boas práticas de venture capital, né, quanto mais jovem é a empresa, é a startup, naturalmente mais peso a gente dá ao time de fundadores, que é o time responsável justamente por entregar o que está sendo prometido, por executar o plano de negócios da empresa. E lembrando, né, a gente está falando de empresas muito jovens que estão operando em mercados, estão tentando quebrar certos paradigmas dentro de mercados tradicionais, com tecnologia, então é natural que a gente precise confiar muito no time que está por trás para entregar o que está sendo prometido. E ainda assim, a gente olha do lado de cá dores que sejam crônicas no Brasil, né, e aí não faltam oportunidades de inovação no Brasil, enfim, seja no setor de logística, no setor financeiro, no setor de saúde, então as ineficiências tão conhecidas no nosso país, em diferentes setores, acabam se tornando oportunidades. E aí nossa função aqui é justamente monitorar o quanto que essas empresas são capazes de explorar esses mercados, importante que sejam mercados grandes, né, porque a gente está falando de investidores comprando uma participação em uma empresa que vai explorar o mercado potencialmente grande para que essa empresa possa, enfim, ser adquirida no futuro e daí entregar retorno para esses investidores. Então é importante que o caminho seja fértil até da execução desse plano de negócios bem no início até, enfim, o final do ciclo. E reforçando um ponto, né, que o Rafael mencionou que eu acho que é importante, venture capital é um investimento de longo prazo, né, então a gente fala de investir em empresas que estão, enfim, às vezes tem dois, três anos de idade, então, que acabaram de desenvolver a primeira versão do produto e muitas vezes o investidor vai ficar nesse investimento por três, quatro, cinco, sete anos até surgir uma oportunidade de desinvestimento que aí tem diferentes caminhos que podem ser seguidos. E aqui, gente, só para deixar claro para quem está acompanhando aqui, em vez de, por exemplo, a pessoa investir num fundo de venture capital, ela pode ir direto na plataforma da Exceed fazer o investimento em empresas que estão começando que ela aposte e entenda que tem aí no longo prazo um futuro promissor. É por esse caminho mesmo? Perfeito. Exatamente. Então, fazendo uma analogia, é como se através da plataforma o investidor pudesse ele tomar a decisão em qual empresa vai investir, né, quando ele vai através de um fundo, o gestor do fundo toma a decisão baseada na tese do fundo, enfim, seja em termos de maturidade ou setor. E aqui, ele consegue olhar um cardápio de startups que foram selecionadas pela Exceed e a partir daí tomar a decisão de investimento dele. E de uma forma muito mais democrática, porque investimento através da plataforma acaba sendo, enfim, em alguns casos, a partir de R$ 2.500. Então, a partir de R$ 2.500 por empresa, por investimento, o investidor começa a montar a sua própria carteira de startups. Perfeito. Agora, Sabrina, para a gente não pode esquecer quando vai falar de investimentos mais arrojados, como é o caso desse, pô, imagina montar uma carteira toda de investimento em startup dentro da lógica de diversificação que a pessoa tenha para a sua carteira, não dá para deixar de falar em respeitar perfil, e entender qual é o percentual da carteira que vai ser dedicado àquilo, porque cada caso é um caso, né? Exatamente, isso mesmo. Então, a gente sempre retoma esse ponto de entender qual o seu perfil investidor e qual que seria o percentual na sua pizza e recomendado para esse tipo de investimento. Mas aqui eu queria trazer para o pessoal um ponto da diversificação é que ela não é uma estratégia estática e eu trago isso porque se no passado por uma série de questões alocações como as propiciadas pela ECOCID não estavam disponíveis agora estão. Então, é importante que o investidor nesse ponto da diversificação ele pense, olha, a minha carteira ela tem uma estrutura que hoje não tem esse tipo de investimento, mas pode passar a ter. Então, a gente coloca que uma boa diversificação também é aquela que é revisada regularmente para garantir que a carteira continue equilibrada e alinhada com os objetivos de investimentos. Então, coloco esse ponto para o investidor ter isso no radar. O mercado financeiro ele vai evoluindo, esse nosso papo de hoje mostra mais uma possibilidade de investimento que deve ser considerada e aqui eu aproveito para trazer também um convite para o pessoal. Nós temos um curso no INUEDU sobre diversificação de investimentos na prática, como montar uma carteira diversificada. então, nesses pontos o curso contribui nisso também. Mas o que eu queria deixar nesse momento é justamente isso. A diversificação não é uma estratégia estática e agora se temos novos instrumentos de investimentos disponíveis que podem agregar no seu portfólio por que não considerá-los? Então, é um ponto relevante para o investidor ter em mente. Perfeito, Sabrina. E pensando nisso que você falou também queria perguntar para o Igor entendo que são vários setores que a pessoa vai encontrar quando ela for pesquisar sobre startups sobre como é que está esse mercado essa expectativa de sair do inverno chegar no verão nessa analogia mas se a gente olhar agora nessa virada de semestre estamos aqui no mês de julho você indicaria que a pessoa olhasse com carinho para algum setor em especial pensando no atual momento e no que o longo prazo pode reservar? Não, excelente excelente pergunta Renata e eu queria até conectar junto até com o que a Sabrina mencionou quando a gente fala sobre investimento startup enquanto um caminho de diversificação como classe de ativo naturalmente a gente está falando sobre uma primeira diversificação e eu acho que a plataforma justamente por causa do investimento mínimo ela permite que você diversifique duas vezes ou seja você diversifica enquanto classe de ativo e você consegue montar uma carteira diversificada de startups dentro da plataforma com diferentes setores com diferentes maturidades de empresa justamente para que essa carteira quando olhada individualmente ela seja diversificada dentro daquela classe de ativo então acho que esse é um ponto importante de ser frisado a gente a gente historicamente aqui na Exceed a gente percebe que as startups primeiro naturalmente como empresas menores elas são mais sensíveis a ciclos econômicos então o que a gente viu nos últimos 12 18 meses foi o mercado quase como um todo sendo impactado do ponto de vista de financiamento ou seja acesso ao capital acesso a capital por essas empresas quando a gente tem ciclos econômicos por exemplo com taxas de juros mais altas naturalmente as fintechs de crédito tendem a sofrer um pouco mais por exemplo startups que aplicam no varejo enfim sua tecnologia ou seja que dependem da performance do varejo para que elas gerem receitas marketplaces etc tendem a sofrer um pouquinho mais e a gente acompanha também como as startups do agro acabam sendo bastante resilientes nesse processo como o setor inteiro do agro então a gente tem inclusive na carteira algumas empresas aqui a gente consegue ver como elas independente de grandes oscilações de taxa de juros e inflação a gente consegue ver como elas seguem sendo boas oportunidades de investimento então se eu tivesse que dizer acho que agro segue sendo um ponto que a gente olha com muita atenção eu acho que a pandemia em 2020 de 2020 para cá colocou uma lente muito interessante no setor de saúde e a gente vem também olhando porque tem muitas ineficiências que podem ser preenchidas com empresas de tecnologia e mesmo apesar do momento difícil macroeconômico fintech vão ser sempre boas opções quando a gente fala de fintech na verdade às vezes a gente tende a colocar todo mundo dentro de um mesmo cesto mas tem muita variação entre as fintechs você tem a fintech de crédito tem meios de pagamento às vezes você tem uma empresa de infraestrutura então tem muita oportunidade no setor financeiro ainda então eu diria que esses são os três principais setores que a gente acompanha aqui de perto perfeito muito bom bom para a gente caminhar o fim dessa conversa vou pedir para a Sabrina nos trazer a agenda da semana a gente falou um pouco sobre os próximos passos da reforma tributária vou deixar a dica para que as pessoas conheçam a plataforma da Exceed a gente deixa o link aqui também na descrição do episódio e além de visitar a plataforma acompanhar os próximos passos da reforma o que nossos investidores e investidoras devem ter atenção essa semana em Sabrina bom vamos lá da agenda internacional nos próximos dias serão publicados temos o CPI de junho dos Estados Unidos e o livro bege do Fed isso tudo na quarta-feira temos também relatório mensal da OPEP a gente fica de olho aí nas movimentações que interferem uma das commodities mais importantes que é o petróleo teremos essa semana a ata da última decisão monetária do Banco Central Europeu na quinta-feira e para a gente fechar a semana na agenda internacional teremos expectativas de inflação da Universidade de Michigan nos Estados Unidos um outro ponto também pessoal é que começará em breve a temporada de balanços no exterior então nós teremos já para essa semana a Pepsi divulgando seus números alguns bancos como CIT JP Morgan também trazendo as suas perspectivas de resultado BlackRock enfim uma agenda cheia de balanços no internacional e por aqui no Brasil na agenda brasileira hoje terça-feira é o dia principal porque nós teremos divulgação do IPCA de junho que é o destaque mas ao longo da semana também estão programados volume de serviços em maio e dados do varejo na sexta-feira muita coisa na agenda para a gente acompanhando justamente esse desenvolvimento do cenário macro e como a gente está conversando como isso interfere nos nossos investimentos Perfeito Sabrina obrigada pela sua companhia mais esse episódio a gente se encontra em algum dos próximos seja na semana que vem seja na outra Obrigada até a próxima Igor Rafa foi um prazer ter vocês aqui obrigada por tantas novidades importantes para quem investe para quem diversifica e gosta de acompanhar a evolução mesmo do mercado que eu acho que essa parceria do Itaú com a XC de poder acessar a plataforma conhecer novas possibilidades é como a Sabrina bem trouxe uma evolução de mercado então obrigada pela participação de vocês Obrigado Rê acho que foi ótimo mesmo convido a todos através do Ion o aplicativo de investimentos do Itaú é possível acessar a plataforma da XC então acessem por lá e conheçam um pouco mais desse mercado que a gente vem acompanhando e ele vem crescendo muito fortemente a gente quis fazer essa parceria e convidou a XC para estar aqui conosco justamente pelas oportunidades que a gente identifica à frente prazer enorme Rê Obrigado Renata obrigado Sabrina Rafa prazer enorme bater esse papo aqui com vocês reforçar o convite acessar a XC através do Ion é uma parceria inédita eu acho que a gente está construindo um caminho muito legal pra democratizar o investimento em startups no Brasil Obrigado Muito bom gente a gente que agradece e agradeço também a todo mundo que acompanhou esse episódio vamos deixar o link aqui pra acessar pelo Ion a XC pra vocês poderem conhecer e vamos trazendo mais sobre esses assuntos com toda certeza obrigada e na quinta-feira a gente tem mais episódio de quinta pra trazer pra vocês e fico esperando a sua audiência por aqui até lá